Olá, seja bem-vindo ao curso de Histologia Animal Tecidos Epiteliais voltado ao Enem. Eu sou o professor Anderson Covas, possuo formação acadêmica em Ciências Biológicas, atuo como professor de Biologia do Ensino Médio como coordenador na mesma unidade educacional. Executo pesquisas sobre a formação de professores e os processos de avaliação utilizados nas unidades escolares. Então vamos para a nossa aula de epitélio de revestimento. Epitélio funciona como uma membrana que isola o organismo ou parte dele do meio externo. Está relacionado ao revestimento de proteção da superfície externa, por exemplo, a pele, internos, por exemplo, o estômago. Os epitélios de revestimento podem ser classificados de acordo com o número de camadas das células ou com a forma destas. Variações que estão relacionadas à sua função. A fina espessura do epitélio simples favorece a troca de substâncias, enquanto as várias camadas das células do epitélio estratificado conferem proteção e capacidade de renovação ao tecido. Atua também na absorção de substâncias, na secreção de diversos produtos, na remoção de impurezas e pode conter vários tipos de receptores sensoriais. Então o pessoal atua na absorção de substâncias, na secreção, na remoção de impurezas e contém receptores sensoriais, notadamente na pele. Então esse tipo de tecido reveste o corpo e forra as cavidades do tubo digestivo, do sistema respiratório e urinário. Serve também como mecanismo de proteção para evitar a invasão de micro-organismos, contra atritos, evaporação da água, absorção de alimento, oxigênio, entre outras coisas. Então isso é de grande valia vocês lembrarem, que ele serve como mecanismo de proteção para evitar a invasão de micro-organismos, como vírus, bactérias, alguns fungos, contra atritos, que pode ser quedas, quando a gente pode bater o braço na mesa, ou até mesmo um esbarramento de um ser ao outro, a evaporação da água, a absorção de alimento, oxigênio e entre outros fatores. Então pode ser do tipo de epitélio simples, quando possui somente uma camada de célula, ou estratificado quando possui muitas camadas. Então vamos aprender a separar. O epitélio de revestimento possui dois tipos de epitélio. O epitélio de revestimento possui o epitélio simples e o epitélio estratificado. O epitélio simples é quando ele possui uma única camada de célula. Já o estratificado é quando ele possui muitas camadas de células. Em alguns casos, esse tipo de tecido apresenta apenas uma camada de células com núcleos. Em diferentes alturas, apresentados por ser mais de uma camada. Nesse caso, chamamos o epitélio de pseudoestratificado. Então ele é pseudoestratificado quando ocorre isso, a apresentação de uma camada de células com núcleos em diferentes alturas. Então a gente tem o pseudoestratificado, o estratificado e o epitélio simples. Então a gente tem o epitélio pavimentoso simples. A gente tem o epitélio cúbico simples. Lembra por que é simples? Uma única camada de células. Então ele é simples. Então a gente já sabe. Então esse aqui é o pavimentoso simples. Esse aqui é o epitélio cúbico simples. Esse tem mais de uma camada de células. Então ele é estratificado pavimentoso. Esse aqui também é epitélio prismático simples. Só tem uma camada de células. Esse é o epitélio pseudoestratificado que a gente falou. E o epitélio estratificado de transição. Então para ficar bem na memória de vocês. Os tipos de epitélio que nós temos. Que são os principais. É o epitélio pavimentoso simples. Epitélio cúbico simples. Epitélio estratificado pavimentoso. Epitélio prismático simples. Epitélio pseudoestratificado. E epitélio estratificado de transição. Então é um epitélio pavimentoso simples. Ou também chamado de escamoso. Tá ok? Ele apresenta células achatadas como escamas. Encontradas no revestimento do coração. E nos vasos sanguíneos. Tá ok pessoal? O epitélio cúbico simples. As células tem formato de cubo. Encontrados no revestimento dos ductos das glândulas sudoríplas. E esofágicas. O epitélio estratificado formado por várias camadas de células que encontram em partes da uretra, por exemplo. Então ele é formado por várias camadas de células. Conforme a gente consiga observar aqui nessa imagem mesmo. E o epitélio cilíndrico ou prismático simples. As células são cilíndricas encontradas no revestimento do intestino. Ok? Então elas tem uma forma cilíndrica e são encontradas no revestimento de todo o nosso intestino. E o epitélio cilíndrico ou prismático pseudoestratificado ciliado. É que ele apresenta cílios. Tá ok? Então ele possui apenas uma camada de células. Porém, nem todas atingem o lúmen e que dá a impressão que todos os tecidos apresentam mais de uma camada. Tá ok? E ele também possui os cílios. Por isso que ele é denominado de ciliado. E o epitélio de transição. Ele possui células com formatos diferentes. Arranjadas em mais de uma camada. Encontradas na bexiga e em parte da uretra. Observem que elas não têm uma organização como os outros tipos de epitélio. Observem a imagem B e agora a imagem C. As células não têm uma justa posição. Ou elas são cilíndricas. Ou elas são cúbicas. Não. No epitélio de transição, as células têm formatos diferentes. Arranjadas em uma camada. Então, a gente pode encontrar elas tanto na bexiga quanto na uretra. Então, pessoal, essa foi a nossa aula. Obrigado por assistir. Estou te aguardando para a nossa próxima aula. Até lá.